Música Deixe o fogo descer, deixe o fogo descer, deixe o fogo descer, você vai receber, você vai receber. Quando este fogo desce Jesus aparece no meio da igreja Quando este fogo desce o inimigo dispara perdendo a beleza Quando este fogo desce não tem atrapalho que possa impedir Este fogo é santo já estou sentindo este fogo aqui Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Você vai receber Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Você tem mais poder Quando este fogo desce o rudo começa na hora a falar Quando este fogo desce até quem não canta começa a cantar Quando este fogo desce eu sinto alegria, eu sinto poder Se Jesus tá presente milagre na hora pode acontecer Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Você vai receber Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Se este fogo descer você tem mais poder Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Você vai receber Deixe o fogo descer Deixe o fogo descer Se este fogo descer você tem mais poder Se este fogo descer você tem mais poder